Fala galera, Max Dario, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. Bom galera, você pode ver que eu tô num local diferente né tropa, porém a base é igual, tá? Infelizmente galera, eu tive que mudar de base galera, mudar de local aí. Por uma pequena besteirinha que eu acabei fazendo a minha base lá galera, eu fui dormir né tropa, e coloquei as portas na base, coloquei os cadeados, porém esqueci de colocar o cadeado na porta tá tropa. Aí veio um platinose lá né tropa, um gringo, e foi lá e colocou a senha no cadeado tá galera. Eu não sabia que dá pra fazer isso, também não sabia que tinha como fazer isso né. Resumindo galera, não tinha como entrar na minha base, eu não sei o que eu que raidasse na minha própria porta, não tem como você quebrar a porta tá tropa, não tem como você quebrar as coisas aqui no Rust, assim como a gente quebrava no Leste tá, que tem um tempo tá galera, no máximo 10 minutos aí, depois que você colocou, você não consegue mais quebrar tá. Eu não quis raidar lá galera, eu preferi fazer a base em outro lugar, e recuperar o luxo todo de novo tá, então deixei aquela base lá quieta do jeito que tá, se ela entrar naquele tempo eu vou lá e pego o loot, mas se não não. Mas enfim galera, eu já tô aqui na minha base no outro local né tropa, e já tô com o dobro do luxo que eu já tava né galera, fiquei farmando a madrugada inteira aí. Bom galera, aqui eu tava farmando o sufuro tá tropa, e acabei encontrando essa basezinha aqui pra raidar, como eu já tenho o luxo lá bastante lá na base né galera, na verdade tá queimando ainda, tem bastante loot, mas tá pra queimar tá galera, não tá queimado ainda, que no caso é o sufuro e o carvão tá, então eu já fiquei marcando as bases que tinha pra raidar aí galera, já vim correndo a raidar esse gervãozinho aqui ó, a bomba! Ué tropa não deu certo não hein, falhou a bomba galera, essas bomba aqui tropa, ela tem esse negócio ó, ela falha, você tem que vir aqui e ativá-la de novo ó, isso que é o problema galera, ela vai lá pra você ativar de novo, só que tem hora que ela meio que bug, ela explode de uma vez só, Ixi, coloquei uma errada ó, uma ficou no meio tropa, aqui não é igual no leste tá galera, aqui você vai raidar, coloca no meio das duas paredes e ride as duas tá, aqui é uma só, caramba! Explodiu, ah falhou, opa, uma delas tinha falhado tropa, beleza, aí uma delas falhou mesmo galera, ficou do lado de lá da parede, bom não deveria ser assim né tropa, deveria colocar a bomba no meio das duas paredes, agora no leste e dá dano nas duas paredes né, até porque tá no meio, ah mano, vou me esconder aqui tropa, porque esses barulhos vêm de longe, de longe você escuta o barulho dessas bombas aí galera ó, vai mais uma, vai falhar de novo, quer ver? vai falhar, ah mano, não é possível, falhou mesmo tropa, vai falhou ó, tô falando, também que na hora que você vai ativar ela aqui, olha as duas falhou, vou tirar elas e colocar de volta, pra não ficar bugando aí também né tropa, se não uma vez fica buga aqui, buga ali de novo e vai indo, vai, acabou, passa o dia e tá bugando ainda, meu Deus, agora eu caí aqui embaixo, bom, cair lá em cima não tem como né Platinovski, já caiu lá em cima hoje Platinovski, e você aí no leste Platinovski, já morreu pra hack bem, bom outra coisa também né, eu vi o comentário do Platinovski lá falando, ah eu falo, é a construção no leste é melhor do que no rush, bom pode até ser Platinovski, ah mano vai explodir, aí explodiu mesmo, se tivesse ficado ali um pouquinho já tinha explodido, é então galera, a questão do, meu Deus, cadê o luxo daqui tropa, cadê o luxo Platino, miserento, ah galera, eu tinha visto o cara farmando galera, ele tava farmando pedra com picareta, aqui ó, a pedra tá aqui no gabinete, ah Platinho safado, eu vi o dono desse jarvão aqui galera, ele farmando pedra aqui com picareta tropa, eu imaginei que ele tava juntando bastante luz, pra poder fazer a base tá, bom pode até ser isso mesmo que ele tava fazendo né galera, só que eu imaginei que teria sufuro, esse tipo de coisa tá, vai parece ter uma outra base aqui galera, perto da minha, ó e é mesmo tropa, aqui ó, eu tô aqui, minha base fica aqui ó, meu amigo, o cara é vizinho, não tinha essa base aqui não galera, eu tava farmando sufuro aqui em cima, farmando madeira, quer dizer, essa base aqui é nova, o cara fez agora, ó tem uma bombolinha, vou colocar ela aqui no chão, é, mas enfim galera, como eu tava falando pra você né, o Platino comentou lá no vídeo né, ah a construção do rush é melhor do que no, quer dizer, do leste é melhor do que no rush, na verdade é galera, a questão de construção sim galera, porque o do rush você não consegue destruir tá tropa, ó a minha base ali tropa ó, tá mais perto do que eu pensei, a diferença aqui galera, é que no rush você constrói, 10 minutos depois você não destrói mais tá, já no leste você constrói, 10 minutos depois o hack vem e destrói, essa realmente é a grande diferença aí, de questão de construção do leste e o rush tá tropa, aqui galera, eu tenho aqui a munição explosiva tá, eu vou raidar essas portas aqui, eu vi o cara raidando no youtube lá tropa, o Platinovist, eu ainda não tenho fuzil galera, na verdade eu tenho um só, mas eu não vou usar ele não galera, tem uma semi automática ali que eu peguei no drop também, peguei bem no comecinho do cérebro galera, eu acabei até aprendendo ela, então se ela quebrar eu posso restaurar né, a semi automática também usa munição 556, e a munição que eu tenho é explosiva galera, ela é 556 tá, então vou conseguir raidar com a semi automática mesmo, e pelo que eu vi no cara mostrando no vídeo tropa, dá pra você raidar pela porta aqui bem rápido tá, é bem mais, fica mais barato do que você raidar com bomba galera, no caso aí com a bomba óleo tá, no caso essas portas de ferro aqui galera, você raidar muito fácil galera, muito fácil e muito rápido também, com as bombas, com as balas explosivas tá, aqui galera, a bala explosiva é essa aqui que eu tô na semi automática ó, eu voltei aqui rapidinho ó lá ó, tá vendo, ó o dano que dá a tropa, ixi, uai, calma, tá queimando eu aqui bem, ó o espetinho de alfa, black in, ó o espetinho, beleza, vamos chegar mais perto, mais bom, olha aqui ó, não dá em bomba, é ela é bem, fica bem barato mesmo que a bomba galera, a bomba, aquela bomba óleo ali, você precisa dela de 4 granadas daquela, aquelas granadinhas pequenas de feijão lá, você vai quebrar uma parede de pedra, que vai 10 bombas daquela, 10 bombas óleo, você vai ter que fazer 40 tropas, 40 daquelas granadas de feijão tá, o que não é nada barato galera, cada granada daquela, é 60 de pólvora tá, e do caso essa munição aqui galera, essa munição explosiva, ela é 20 pólvora só galera, 20 pólvora só, só que daí você gasta um pouquinho também, de sulfur né, olha aí essa árvore aqui no meio, meu Deus do céu, eu não consigo passar na base, ah mas sorte, o seu azar gringo safado, eu trouxe aqui bem, um machadinho, então dá-lhe machadada, o xizinho tá se escondendo cada vez mais, olha isso, se bater nesse xizinho aqui galera, vai farmar mais rápido tá, agora vai se esconder, quer ver, olha aí, olha aí, aí lá ficou tudo viu, ei Platinovsk bem, Platina sempre fazendo platinagem, Platin já fez platinagem hoje Platinovsk, eu já trouxe até uma outra arma reserva aqui galera, porque eu imaginei que o cara tivesse aqui tá, na verdade tá um lá galera, só tem um tá aqui na base, aí galera ó, ela quebra muito rápido, meu amigo, se fosse um fuzil galera, que é automático né, sem ser sempre automático, essa daqui, uma M4 ou uma AK aqui galera, você faz uma regaça numa porta dessa, é muito rápido tropa, muito rápido mesmo, eu acho que tem mais umas duas, três portas ainda galera ó, acabou na munição e vai, faltar munição, e o problema é que o luxo lá na base não tem galera, tá queimando ainda, vai demorar muito pra queimar tropa, vou até colocar mais, parece que eu escutei um passo aqui, e ficar cuidando tropa, porque aqui no rush galera, não é igual no land, que você atira, 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 a vez buga não, aqui você pode ser qualquer tipo de arma galera, você atira é como se fosse na vida real, você atirou o pessoal fica doido ali, fica morrendo, dá um tiro aqui, já arranca 80 de vida, fica com 20 só, aí galera, acabou a munição ó, vou voltar lá na base, tentar fazer mais, esperar que o cara não fique online aqui né tropa, eu imaginei que ele lá pra dentro galera, tivesse pelo menos as portas de pedra, quer dizer, portas de madeira né galera, pô tropa cheguei aqui na base, o gringo tá aqui galera, o dono da base, cadê ele, ele tá conversando aqui fora galera, não sei se ele tá conversando na verdade, ou se ele tá cantando, parece que ele tá cantando aqui fora tropa, pô achei que ele tava pro lado de cá, será que ele tá em cima da base galera, não é possível, mas se ele estiver em cima da base, lascou-se, problema que eu não sei se ele tá armado né tropa, e eu não sei também se essa janela aqui, se dá pra tirar ou se é só pra enxergar as coisas né, ah ele tá pro lado de cá galera, a voz dele ficou mais alta pra cá, então ele tá pro lado de cá, opa parece que eu já vi ele ali galera, já viu o Patinovski, ali ó, tá aqui mesmo, tô sem o fone de ouvido galera, daí não dá pra você saber de que lado que ele tá, olha lá ele lá ó, eu não te entendo gringo, toma, tomou 15 divisíveis, 16 divisíveis, 23 divisíveis, tomou mais 23 divisíveis, 23 divisíveis, não toma, olha lá, fica mais fácil pra tirar, que eu vou embora uma bosta, ótimo respeito ó, olha bem, já perdeu o solute hoje o Patinovski, não adianta falar comigo gringo safado, eu não entendo nada que você tá falando, ixi, coéquinha rosa gringo, meu Deus do céu, esses americanos tá meio suspeito ultimamente viu, se não dá empresta, o que não empresta, aluga né bem, quer jogar fora do loot do gringo aqui que não empresta, vou guardar só o que empresta é mesmo, só o que eu quero, mas esse aqui que é bom galera, você coloca na cabeça ó, pra você iluminar, olha o gringo parece que voltou galera, o gringo voltou tá aqui fora de novo, só que ele voltou armado agora, tá com raiva, não, pior que não, oi tome, tomou 16 divisível, tomou 23 divisível, tomou mais 15 divisível, e não para de falar não tropa, para de falar gringo infris, eu não faço ideia de o que você tá falando, eu vou fazer amizade com esse gringo galera, vamos ver o que que ele vai fazer, vixe nossa senhora ó, o ataque da pereneca bem, bate palminha não, vou chamar ele aqui galera, vou falar pra ele pegar o loot dele de volta, e a gente vai acabar sumindo, venha gringo, venha, venha, ou venha essa roupinha dele rosa hein tropa, que coisa mais esquecida meu Deus do céu, mesmo aqui no rush, todo mundo usa personagem feminino, não é possível, o tig deveria poder escolher né tropa, pega seu loot, pegue, dropar uma seringa aqui também né, para ele não ficar aqui enchendo o saco né tropa, e eu também acabei com a vida dele né, então vou devolver o loot dele aqui ó, ah tem uma luva aqui também ó, camiseta que eu ia guardar, ah o ferro, não o ferro não vou guardar, não vou devolver não tropa, ah mas não devolvo mesmo, o ferro não vou devolver, deixa eu mandar ele aqui para fora galera, vou dar o loot que eu estou na mochila aqui para ele, vou dar a roupa de ferro e a arma galera, vamos ver se ele vai me matar, se ele me matar depois eu vou raidar ele igual, vou pegar o loot de volta, ó vou dar, já deixei a arma e a munição, opa, aqui é de fabricar, a perneira, luva, bota, bota não é peitoral e capacete né, é a calça, camiseta, bota não vou devolver também não, que essa bota eu não tenho, se liga, bota o ferro eu vou devolver para ele, agora está agradecendo pelo loot, acho que ele está me chamando tropa, vai me levar para a base dele tropa, bom galera o vídeo vai continuar amanhã tá bom, quer saber o que aconteceu com o gringo bem?